Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e agora nós vamos conhecer o vídeo remix para Grovan Hill. Ele conta com a participação do DaBaby e a Anitta já divulgou o look dela, que é aquele look com o short bem cavadinho, com lenhamos, e tá belíssima. Esse vídeo parece que é muito mais simples que o oficial, que o original. Então eu já não espero muitas coisas não, eu acho que vai ser mais uma coisa mais backstage ali, uma coisa que a gente já viu ali nas fotos mesmo. Mas antes de tudo, eu gostaria de avisar vocês que eu estou com um vídeo para sair essa semana falando justamente sobre as insatisfações da Anitta com Grovan Hill. Então se você gosta da Anitta, compareça nesse vídeo para a gente poder conversar a respeito desse momento bem delicado, bem crítico, tá? Inclusive vou ver esse vídeo aqui na base do ódio, porque tá escrito oficial music video oficial. Onde, gente? Onde que esse vídeo é oficial? A Anitta, inclusive, tá divulgando o vídeo com caps lock bem grande para vídeo remix. Então é isso aí, a gente vai conversar sobre a gravadora no próximo vídeo, tá? Mas por enquanto vamos ver então Girl from Hill com DaBaby. Esse look para mim, tudo, é um dos mais provocantes que ela já usou nos últimos tempos. Mas o da Baby, ele é um pouco intimidador, né gente? A gente não parece confortável perto dele. A Anitta tá maravilhosa, fazendo de tudo que ela pode ali para entreter a gente, né? Legal que ele participa do clipe mesmo, não na parte dele, né? Não no verso dele, dá uma incrementada, uma complementada. É um clipe bonito, né? Não dá para negar. Um clipe que foi bem editado, que tá na medida certa, para não ficar entediante, e para ser criativo ao mesmo tempo. Esse foi o vídeo de Girl from Hill, da Remix. O que eu mais gostei, basicamente, foi a atualização no visual da Anitta, porque eu acho que esse visual, definitivamente, é um dos visuais que combina muito bem com ela. Uma coisa mais tocame, uma coisa mais urbana, né? No clipe a gente teve dois extremos, que era o retrô e também aquele rio clássico dos anos 2000. Eu acho que esse look mais moderno é o ponto alto. Ela teve um ótimo desempenho, muito sensual. É um vídeo que não foi vulgar, é um vídeo que tá na medida certa da sensualidade, embora o look seja bem provocante, mas eu acho o da Baby muito intimidador. Ele parecia que ia comer a Anitta com os olhos. É um olhar mais sexualizado? Não sei. Então, esse ponto aí me desagradou, me deixou desconfortável de assistir, mas é um clipe bonito. É um clipe muito bem editado, então serviu aí para o que ele veio, né? Agora, esperamos que esse vídeo contribua, porque esse remix só existe para emplacar a música de vez. Fora isso, não precisaria. Então, espero que ele faça o que ele veio para fazer, tá? Então, gente, é isso. Espero que vocês lembrem do convite que eu fiz no início do vídeo para conferir o vídeo que eu vou lançar nessa semana, falando mais um pouquinho sobre Anitta e Girl From Rio. Eu sei que a gente já está um pouco saturado desse assunto, mas é um ponto de vista um pouco mais realista. Alguns podem achar polêmico, mas é um momento que a gente precisa conversar sobre isso, ok? Então, espero vocês. Espero que vocês tenham gostado da reação. Deixem aí nos comentários o que você achou sobre o vídeo, para a gente poder continuar a conversa aí nos comentários. Então, por agora é só. Obrigado e até o próximo. Então, vamos lá.